E por dentro, no André, Giovani Augusto, de trás, Bruno Henrique, tocou aqui na direita para o Fagner, botou na frente, lindo lance, o cruzamento na área, tirou o zagueiro, a bola vai entrando, GOOOOOOOL do Corinthians! Giovani Augusto empata o jogo em Araraquara, autorizou, partiu o Giovani, deu uma relaxada ali, vai no pé direito, bateu, GOOOOOOOL! Giovani Augusto é do Corinthians! Opa, mexeu não, olha a bola passando por todo mundo, GOOOOOOOL! 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 Aí na bola, Luca, o Corinthians vem a fiel, acredita, olha a bola tocada, a sobra, Guilherme, dominou, tentou bater cruzada, a bola volta, Guilherme, cruzamento, desvio, Christian, olha a chance e o GOOOOOOOL! Toca a música, é bom do Corinthians! GOOOOOOOL! 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 Lá do lado esquerdo, Marquinhos Gabriel, olhou para a área, tirou o cruzamento, toque do André, a zaga cortou, sobrou no Giovani Augusto, GOOOOOOOL! 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 É do Corinthians! O Corinthians tem a chance de abrir o placar, pé direito da bola, GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Augusto. É o lançamento do Balbuena. Romero dominou bonito ali no peito. Ainda deu um balãozinho ali pra cima do Lúcio. Gonçalves. A torcida gostou. Olha o Arana chegando com espaço aqui pelo lado esquerdo. Rolou por dentro no Romero. Boa a bola na ponta. Giovani Augusto trouxe pro pé direito. Arriscou o tiro cruzado. Gol do Corinthians. Giovani Augusto. Gol. 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 Gol.